Meus irmãos, nós queremos só chamar sua atenção para o nosso boletim. Nós preparamos sempre um boletim da igreja que ele é, nós chamamos o boletim formativo, é diferente daquele boletim para a ordem de culto, nós queremos que os irmãos acompanhem o trabalho da igreja. Então, o irmão leia, esse boletim, tem uma equipe para preparar esse boletim cada semana, a gente começa amanhã, segunda-feira, para sábado, a gente mandar um e-mail para os irmãos. Na pastoral desse boletim está o relato do nosso reencontro com os irmãos da igreja da Viveira, está no resumo desde o princípio até os últimos cultos que fizemos nessa caminhada de restauração de relacionamentos. E eu quero aqui agradecer a maneira que a nossa igreja tem se portado nesse momento. Quero agradecer porque dia 15 foi o culto que fizemos lá na igreja de Viveira, dia 10 foi aqui na nossa igreja. Irmãos, eu fiquei muito feliz de pastorear os irmãos naquele momento ali, porque os irmãos, era feriado, e os irmãos cancelaram viagem, priorizaram a ida à igreja de Viveira. Havia um número muito mais gente do que temos hoje de manhã lá na igreja de Viveira. Fiquei muito feliz pela atitude dos irmãos. E eu quero agradecer aos irmãos essa disponibilidade. Na folha do meio do nosso boletim tem os cartazes das nossas atividades, os irmãos podem dar uma olhada. E tem uma convocação aí, irmãos. Estamos convocando a igreja para uma assembleia extraordinária no domingo que vem, nesse horário, para atualizarmos o hall de membros da igreja. Então nós queremos ter um hall de membros atualizado para efeito das nossas assembleias, para efeito da reforma do estatuto que precisamos fazer. Então, domingo que vem, nós teremos esta assembleia. Ainda nesse encarte, os irmãos veem aí um resumo da ideia de missões locais. Essa caixa vai ficar aqui hoje até o próximo domingo. Os irmãos vão... nós não vamos ter aquela oferta por classe da EBD. Será o alvo de cada um de nós. O irmão escreve aí, põe aqui na caixa. É o alvo individual. Ore e peça a direção de Deus para isso, porque o desafio nosso é muito grande. Hoje, nós queremos levantar 20 mil reais. E se os irmãos olharem no quadro que está aí do lado, nós temos um resumo das ofertas de missões deste ano da nossa igreja. Missões mundiais, em março, nós alcançamos 8.063 reais. Missões estaduais, em junho, alcançamos 8.367 reais e 10 centavos. E missões nacionais que nós fechamos agora, está aí o quadro, as classes que contribuíram, as classes que não contribuíram, está aí no boletim. Nós alcançamos para missões nacionais 7.003 reais. 7.003 reais. Então, a última oferta de missões é a de missões locais, que é a obra missionária da nossa igreja. E o alvo, os irmãos podem perceber, é mais do dobro do que aquilo que nós alcançamos. Porque os dois terrenos, em Buriti dos Montes e Santo Antônio dos Milagres, estão avaliados em 18.000 reais. Tem aí um resumo também da pobreza e riqueza, que são os irmãos, a lista dos irmãos que sustentam a obra lá em Santo Antônio dos Milagres. Os irmãos, dêem uma olhada aí. E a feira bíblica, que será no dia 2 de dezembro, no primeiro domingo de dezembro. Na última folha do boletim, os irmãos encontram um resumo do trabalho do Conselho Missionário da Igreja. Estou muito feliz com o trabalho do Conselho, porque o Conselho está indo visitar as congregações e aí tem um resumo. Nós estamos visitando as congregações que queremos organizar em 2014. Então, essa semana, foram visitados Congregação Esperança, da Zona Leste e Nossa Senhora de Nazaré. E nós demos até o dia 30 de novembro para essas congregações decidirem se querem ser organizadas em igreja, em 2014. Então, tem aí um resumo destas reuniões e os desafios destas congregações até 2014. Na página interna do boletim, tem a nossa lista de oração, que eu espero que o irmão olhe, ore em casa, ore com sua família, que são os nossos desafios de oração da igreja como um todo. Como estamos falando, irmãos, em missões locais, eu quero fazer um pouco, trazer um pouco da realidade das congregações para os irmãos. Eu pedi... Neireida, por favor. Ok? Só para os irmãos perceberem, vamos hoje mostrar algumas, são 12 congregações, vamos mostrar algumas dessas congregações para os irmãos. Primeira delas, congregação em Caraúbas. Essa congregação, nós queremos organizar a igreja em 2014, aí a fachada ainda do templo antigo. Essa congregação hoje, irmãos, conta com 30 membros, 28 congregados, 22 jovens e adolescentes, 14 crianças. Os irmãos podem perceber aí que ela hoje tem mais de 60 pessoas nessa congregação. Nós saímos em dois anos de nada para mais de 60 pessoas. São 10 casais e eles têm 19 dizimistas. A grande dificuldade aí é a dificuldade financeira. Aí tem uma foto dos alunos da EBD, classes de adultos, jovens, adolescentes e crianças, e tem uma MCA ativa naquela congregação. E aí, o grupo de evangelização no interior, são os irmãos que têm moto lá, eles organizaram o chamado Ministério de Evangelização no interior. Então, toda semana, eles estão num povoado, eles adaptaram lá uma espécie de carroça, onde botam caixa de som, microfone e tudo, e vão fazer trabalho de evangelismo no interior, nos povoados ao redor de Caraúbas. E essa congregação já iniciou uma outra congregação, aí a fachada do salão que é alugado, na cidade de Caxingó. Então, a congregação em Caraúbas paga o aluguel desse salão e um programa de rádio que tem aí. Nós já compramos o terreno nessa cidade, custou 5 mil reais, já temos um terreno aí de 20 por 30, já compramos. E hoje, os convertidos dessa congregação, o dízimo deles já está pagando o aluguel, então já não está mais saindo dos dízimos e ofertas de Caraúbas. O que foi, Nereida? Ok. Aí só uma foto da classe de crianças em Caxingó, só para os irmãos visualizarem. E aí, irmãos, o trabalho que estamos fazendo lá, a reforma do templo. O templo está sendo esticado em 10 metros, na mesma largura da parte que já existe, de 7 metros, com o batistério e duas salas. Passa aí as próximas, Nereida. Aí, vai ficar um templo de 7 por 20. Aí é uma foto de cima. Lá no fundo, os irmãos estão vendo o templo antigo e a parte que está sendo aumentada aqui atrás. Aí a parte do batistério já pronta, a plataforma já pronta, e as duas salas faltando o telhado. O orçamento do telhado, 5 mil e 16 reais. Quer dizer, os irmãos, nós precisamos agradecer a Deus, porque desses 5 mil e 16 reais, nós já mandamos para Caraúbas, falta depositar 500 reais, né, Miriam? Já foi depositado os 500? Não, falta depositar 500. Então, nós já temos, mandamos 4 mil e 500 reais, amanhã depositaremos 500. Então, dos 5 mil e 16 reais, nós já temos 5 mil reais. Quer dizer, a despesa do telhado, que é a troca de todo o telhado, da parte ampliada e da parte antiga, nós já estamos mandando para Caraúbas. Quero dizer para os irmãos que esses 5 mil reais são ofertas de irmãos da igreja e de irmãos fora da igreja, né? Temos irmãos em Fortaleza que mandaram oferta, temos irmãos em Belém que mandaram oferta. Então, fechamos 5 mil reais, eles já compraram todo o material. Essa semana, eles começam a botar o telhado no local, lá no templo de Caraúbas. Tá? Ok. E aí, a congregação em Hugo Napoleão. Essa foto, naturalmente, aí da fachada é antiga. Nós estivemos lá há 3 semanas atrás. A avenida já foi asfaltada, então tá tudo muito mais bonito ali na frente da nossa congregação. Aí os irmãos têm um trabalho com as crianças, né? Eles fazem trabalho ao ar livre, né? Então aí, culto ao ar livre nas casas. As estratégias lá são essas, culto ao ar livre. Próximo aí, Nereida, só para os irmãos. E aí, aula do Pepe, né? São 11 crianças sendo alfabetizadas e os pais e familiares sendo evangelizados. Irmãos, o desafio que nós temos é o seguinte. Hugo Napoleão, hoje, nós começamos uma congregação do zero. Não tem ninguém lá. Essas crianças vão para aí. Nós conseguimos uma doação do fardamento. São todas... Volta lá, Nereida. São todas fardadinhas, direitinho. Conseguimos todo o material didático. Livros, lápis, pincel. Todo o material didático nós conseguimos. Doação. A farda deles, tudo doado, com a logo marca direitinho, identificada. São 11 crianças. E elas vão para lá e ficam a manhã toda. E elas têm um lanche. E a grande dificuldade é que a nossa missionária está tendo que tirar dos recursos dela para dar o lanche. Então nós estamos pensando que talvez alguns 11 irmãos aqui na igreja pudessem cada um adotar uma criança dessa. Nós já tivemos aqui, na primeira igreja, um projeto social com a visão mundial. No passado, que tinha uma grande escola que a irmã Terezinha Azevedo liderou e que funcionava como padrinho nos Estados Unidos. Funcionava assim. Então a gente podia 11 irmãos adotarem essas crianças e a gente mandar o lanche deles sem nenhuma dificuldade. E a missionária está fazendo isso com muita dificuldade lá. Aí a EBF em julho foi realizada. E aí, irmãos, um grupo de jovens, de garotos, né, que funcionam numa embaixada, que o irmão José Pires lidera um grupo de garotos numa embaixada, jogando futebol. E a missionária dá aula de violão para essa turma aí. Essa turma hoje está liderando o culto lá, a música, o louvor. Essa turma está tocando lá na congregação de Hugo Napoleão. E aí os irmãos não podem ler, essas letras estão pequenas, mas é a agenda da semana. Elas têm trabalho de segunda a domingo. De segunda a domingo. Lá na congregação de Hugo Napoleão. Então nós precisamos de oração pela cidade de Hugo Napoleão, que concentra um alto índice de idosos e crianças e muitos depressivos e com problemas mentais. Infelizmente é a realidade da cidade. E orar pelos missionários lá. O irmão José Pires tem passado problemas de saúde muito sérios. Nós tivemos que dar uma licença para eles de duas semanas e eles já retornaram, graças a Deus, mas ainda está em recuperação. Está aí na nossa lista de oração do boletim. Congregação em Buriti dos Montes. Os irmãos estão vendo aí essa placa? É na casa do missionário. A congregação funciona na casa do missionário de Deus. A congregação em Buriti avança apesar da perseguição religiosa. São dez membros, doze novos convertidos e quinze crianças. Esses doze novos convertidos, a grande maioria não foi batizada ainda porque tem problema para resolver, problema marital para resolver. Nós estamos precisando de ajuda dos irmãos advogados da igreja para que a gente libere esses irmãos, ajude a regularizar a família e a um trabalho social também, regularizar a família dessas pessoas para que eles também sejam batizados e sejam membros da igreja. Todos os trabalhos são na casa do missionário, inclusive o trabalho com crianças. Os irmãos podem ver aí. Então toda a casa é ocupada com trabalho. As salas, são fotos aí das salas, dentro da casa do missionário. E quando não dá para fazer lá dentro, vai para o lado de fora. O culto aí está sendo na porta, na rua, na porta da casa do missionário. Então, apesar das dificuldades e limitações, há uma congregação alegre e vibrante. Só para os irmãos terem uma ideia, essas duas fotos são desta semana. Como eles não estão mais conseguindo fazer o culto na casa, porque não cabe mais, eles organizaram um ponto de pregação no bairro chamado 4R, que é um bairro onde tem a maioria dos moradores da congregação. A foto de cima é do culto lá à noite. O último culto lá, no dia 9, dia 9 agora, tinham 45 pessoas no culto. Então eles fazem o culto à noite, na sexta-feira. No sábado, eles fazem uma espécie de EBD na casa da irmã. A foto de baixo lá é na casa da irmã com as crianças. Então, no dia 10, tinham 28 crianças dentro da casa da irmã lá, numa EBD funcionando na casa de uma irmã da congregação, no bairro chamado bairro 4R. Se os irmãos lembram dessa congregação, vamos dizer assim, milagre de Deus. Porque quando nós iniciamos essa congregação, aquela placa que está lá na frente da casa do missionário, ficava num ponto que nós alugamos na rua principal lá. Nós tínhamos uma grande perseguição religiosa por conta do padre da cidade. Então a gente não conseguia andar. Então fechamos lá, dispensamos aquela casa, dispensamos a casa onde o missionário morava, e fomos para fora da avenida principal. E estamos lá num bairro lá. E Deus tem abençoado grandemente essa congregação. Nós esperamos batizar no dia 8 de dezembro pelo menos 5 pessoas dessas. Se resolvemos esses problemas matrimoniais, nós podemos batizar 12 pessoas daquela congregação no dia 8 de novembro. O maior desafio aí é comprar um terreno. 8 de dezembro. Obrigado, irmão Assis. Obrigado. 8 de dezembro. O maior desafio aí, irmãos, é a compra do terreno. Terreno está lá, o moço está pedindo 10 mil reais no terreno. A gente precisa do terreno porque não temos mais como funcionar a congregação. Mas esse mapa que nós já pedimos o Ítalo para atualizar, vamos colocar esse mapa atualizado no lugar deste aqui, com as nossas congregações, mostrando aos irmãos que ainda temos 59 cidades no Estado sem uma congregação batista. Hoje eu tenho um jovem que terminou o seminário querendo ir para São Félix, que fica a 15 quilômetros de Santa Cruz dos Milagres. E eu estou dizendo assim, não temos condições. Não temos condições. Precisamos orar porque se não fizermos algo, esse Estado vai continuar na escuridão. Vai continuar na escuridão. A nossa divisa de missões locais, missões locais é isso aí que os irmãos estão vendo, é Lucas 9,13. Eu quero convidar o irmão para abrir sua Bíblia comigo para esse texto de Lucas. Eu quero ler o texto inteiro para o irmão compreender o contexto que Jesus usa esta expressão. Dá-lhes voz de comento. Leia comigo ou me acompanhe na leitura a partir do versículo 10. Leia comigo ou me acompanha na leitura a partir do versículo 10. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Bethsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os doze e lhe disseram, despede a multidão para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem ali alimento. Pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dá-lhes voz mesmos de comer. Responderam eles, não temos mais que cinco pães e dois peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todos estes. Porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então disse aos seus discípulos, fazeios sentasse em grupos de cinquenta. E eles atenderam acomodando a todos e tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu, deu aos discípulos para que estes distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobraram, foram recolhidos doze sextos. Doze sextos. Se os irmãos olharem esse texto nos demais evangelhos, por exemplo, no evangelho de João, os irmãos vão lembrar que Jesus estava com essa multidão, o dia estava terminando, o lugar era deserto. Jesus diz então aos discípulos que deem comida para aquela gente, eles ficam apavorados, Felipe chega para o Senhor e diz, olha Senhor, se a gente tivesse duzentos denários, não daria para comprar pão para toda essa gente. E a gente não tem dinheiro nenhum. Então, André encontra um garoto, ao que tudo indica, era o único garoto prevenido naquela multidão, que tinha esses pães e peixes conforme nós lemos em Lucas. E André vai dizer para o Senhor, olha, tem esse garoto aí com esses pães, foi a única coisa que eu achei. Mas ele mesmo conclui dizendo, o que é isto para tantos? E então Jesus manda que eles façam a multidão se assentar em grupos, ora, toma os pães, os peixes, e então manda distribuir. Milagrosamente, pães e peixes são distribuídos, a multidão come, e depois que todos comem, Jesus diz, olha, para que não se estrague nada, recolham o que sobrou. e o recolhido foram doze cestos cheios, cheios. Estamos pensando em missões, num Piauí carente, ontem eu recebi um e-mail, alguém que leu na nossa página, e quando manda um comentário na nossa página, eu recebo, e eu recebi um e-mail da pessoa, e eu não tive ainda como responder. Confesso para os irmãos que eu me senti muito impotente, porque a pessoa leu lá no nosso boletim, na nossa página, e depois disse assim, o Piauí todo está com fome, a seca está matando o sertão piauiense, os animais estão morrendo, o que nós estamos fazendo como igreja? e eu fiquei dizendo, meu Deus, o que eu posso responder? A gente dizer que está orando é muito cômodo, e às vezes mentiroso também, né? Esse negócio que eu estou orando geralmente é uma mentira que a gente conta de última hora para dar uma resposta que a gente não tem como responder. E também orar por alguém que está com a barriga seca não resolve tanto o problema da pessoa, embora a gente esteja fazendo algo que é cristão, orar. Mas Tiago mesmo disse que isso não é muita fé, não é? Tiago disse, você diz apenas, meu irmão vai em paz e te aquenta e te sacia e não dá nem a coberta e nem a comida, Tiago disse que essa fé não é muita fé. Bem, eu ainda quero achar uma resposta para aquele irmão que comentou. Mas estava pensando, irmãos, nessa realidade, porque nós estamos numa campanha de missões locais, é a evangelização do Piauí, escolhemos como tema exatamente esse, dai-lhes voz de comer, e esse é o contexto do texto e eu queria pensar como nós podemos aprender algo desse texto em dez minutos para meio dia e eu não quero passar de meio eu creio que Jesus está nos dando aqui algumas lições importantes e a primeira delas é que devemos aprender a trabalhar em equipe Jesus diz dai-lhes voz a resposta é onde compraremos pães para tantos e o fizeram repartir no grupo de 100 em 100 de 50 em 50 conforme Marcos 6 40 Jesus está dando uma tarefa aos discípulos mas ao mesmo tempo os discípulos dividem a multidão em grupos e a todo um trabalho administrativo a todo um trabalho participativo já se colocaram no lugar do garoto que chegou lá com aqueles pães e peixes eu fico pensando que ele saiu de casa porque Jesus chegou convidou seus discípulos para um lugar deserto a notícia correu que ele estava lá e eu penso que aquele garoto ouviu o comentário talvez num jogo de bola que ele estava lá pelas esquinas e aí ele correu em casa para dizer para mãe mãe olha Jesus está aí está com os discípulos a multidão está indo para eu quero ir também e a mãe como toda mãe cuidadosa faz diz meu filho leva um lanche acho que ela já sabia que Jesus não pregava pouco não dava para pregar em 10 minutos e aí o garoto diz mãe então enrola aí num pano alguma coisa está aqui cinco pães dois peixinhos devia ser piau daí piauí devia ser piau daquele bem miudinho e o garoto vai e ele se empolga ouvindo Jesus curar o texto de Jesus curava os enfermos pregava ensinava e ele se empolga e ele esquece do lanche quando ele lembra do lanche é André lá no meio da multidão dizendo alguém tem alguma coisa aí para comer o senhor está preocupado que o dia está terminando e o garoto lembrou do lanche e aí o garoto fica assim olha para o André olha para o lanche tem gente demais se eu der fico sem nada e não vai dar para a multidão também mas aquele garoto abre mão do lanche em favor da multidão era tudo o que ele tinha era tudo e ele abriu mão e ele deu mas fico pensando no início da noite aquele garoto chegando em casa e ele trazia um cesto porque não dava para carregar mais de um um cesto dos pães que sobraram nas costas e a mãe vendo o garoto entrar na porta com aquele cesto de pão menino tu pegou isso aonde mamãe a senhora não vai acreditar Jesus me deu eu dei para ele o meu lanche e ele me deu tudo isso ah meu irmão se eu fosse de algumas igrejas aí eu ia já ter um sermão aqui para os irmãos daquele sermão que diz assim dá cinco pãezinhos você recebe um cesto de volta pois é mas foi isso que aconteceu ele entregou cinco pãezinhos e teve um cesto de volta imagina isso irmão a primeira lição que precisamos aprender aqui é que para alcançar esse estado irmãos para botar uma igreja em cada lugar e que essas igrejas sejam fortes que essas igrejas não fechem as portas que essas igrejas não fiquem morrendo a única maneira é se todos nós entendermos que a parte que me toca é a parte de botar o que eu tenho na mão de Jesus e que ninguém pode ser omisso ninguém pode simplesmente dizer olha a responsabilidade é tua os discípulos disseram assim senhor manda eles a irem logo aí quem sabe se abrigam na casa de alguém antes de anoitecer um dia Henry Ford disse assim você pode tirar de mim as minhas fábricas você pode queimar os meus prédios mas se me der o meu pessoal eu construirei outra vez todo o meu império você pode tirar de mim todas as fábricas que eu tenho você pode queimar todos os prédios que eu tenho mas se você me der de volta a equipe que eu tenho eu vou construir tudo de volta sabe a minha alegria de ver os irmãos na igreja videira é porque de repente eu sonhei que tem uma possibilidade eu sonhei que eu não estou sozinho eu me senti que não estou sozinho tem gente comigo graças a Deus irmãos graças a Deus se nós entendermos que a obra nesse estado tem que ser feita por cada um de nós que todos nós temos que fazer algo todos nós temos que nos envolver mesmo que seja cinco pãezinhos que tiver mas ele será na mão do Senhor se nós entendemos isso a realidade muda irmão a realidade muda sete minutos segunda coisa irmãos saiba usar os recursos disponíveis o recurso que tinha ali era um lanche era um lanche não tinha outro não não dava pra mandar alguém no shopping dizer pega lá um de última hora nós fizemos isso aqui no dia 10 foi irmã socorro olha pra lá tem gente demais corre lá no shopping compra o que der pra o pessoal não ficar sem lanche ali não dava pra fazer isso o recurso que tinha era só aquele meus irmãos o milagre de Deus não acontece porque a gente tem algo de sobra o milagre de Deus acontece porque o recurso que a gente tem é colocado à disposição de Deus quando Moisés foi tirar o povo do Egito e Moisés achou um monte de desculpa eu não sei falar eu não sou isso eu não sou aquilo eu não tenho capacidade o povo não vai crer em mim vão me perguntar quem foi que te mandou e o Senhor resolveu de uma maneira simples o que que tu tens nas tuas mãos e Moisés olhou uma vara um cajado uma vara e Deus disse é só isso só mas Senhor essa aqui sim joga no chão aí pra tu ver uma serpente pega no cauda dela o cajado pois é era só isso o recurso era só esse mas Deus queria era que esse recurso fosse colocado nas mãos dele Senhor só isso Deus não quer que o irmão seja rico pro irmão abençoar o reino de Deus Deus não quer que o irmão seja culto pra abençoar o reino de Deus Deus quer que o que o irmão tem seja colocado na mão dele é isso que Deus quer ontem à noite durante o casamento como atrasou bastante eu sei que alguns irmãos estão aqui caindo de sono eu também eu conversava ali antes do casamento conversar com a doutora Luziana ela contando a alegria que ela tem pela igreja como ela se sente parte dessa igreja mas no meio da história ela me contou um fato que ela disse pastor isso marcou minha vida de alguém tão simples que ela disse que a família ajudou trouxe pra cá motorista motorista aqui na cidade e essa pessoa escreveu um livro e botou na mão dela e ela disse pastor eu li aquele livro mas que livro abençoado é tão abençoado que eu decidi que esse ano eu vou comprar um exemplar pra todo mundo que eu vou dar presente de natal presente de natal pra todo mundo que é meu amigo meu parente vai ser aquele livro e ela disse sabe a minha felicidade que nós ajudamos esse rapaz e ele é motorista motorista escreveu um livro que ela disse abençoa a vida de qualquer pessoa sabe o que aquele irmão fez? ele botou o que tinha na mão de Deus às vezes nós não fazemos a obra porque nós ficamos esperando o dia que eu tenho mais condições nós ficamos esperando o dia que eu tenho mais dinheiro o dia que eu vou conhecer mais da Bíblia o dia que eu vou ler mais a Bíblia o dia, o dia, o dia e nunca vai acontecer nunca dizia o irmão Javan que tem alguns irmãos que nunca deixam de ser novo convertido passam os anos passam os anos e continuam novo convertido bote irmãos o que você irmão que você tem na mão de Deus e o milagre vai acontecer Deus quer o recurso que está na sua mão seja ele qual for ponha na mão de Deus quando nós botamos aqui para você fazer um alvo pessoal eu fiquei pensando assim as nossas classes não tem conseguido mobilizar e os irmãos olhando aí a oferta de missões nacionais é uma classe que fica sem nada mesmo se Deus porque cada um de nós não ora e fala com o Senhor e diz o que o Senhor tem comigo e em mim que eu possa dar para missões locais pré-evangelização do Piauí o que o Senhor pode fazer comigo nesse sentido porque irmão você pode simplesmente pegar esse papel e escrever 10 reais 10 reais 5 2 1 você pode olhar o que está no bolso e já escrever nós estamos falando dia 6 de janeiro você vai ter muito tempo para orar para buscar Deus para buscar como contribuir nesse sentido então faça um alvo de fé mesmo faça algo que Deus tem com você não faça qualquer coisa 3 minutos terceira e última coisa vejam além do que é óbvio os discípulos de Jesus só viam ali uma multidão necessitada os discípulos de Jesus não enxergavam além daquele povo que precisava de pão acho que já contei para os irmãos a história do vendedor de calçados então uma indústria precisava expandir os seus negócios e mandou um dos seus representantes para a Índia para ver como podia vender sapatos na Índia e aí aquele representante foi lá e olhou todo mundo andou pelas cidades e mandou depois uma mensagem para a indústria dizendo olha aqui não é um bom lugar para a gente pensar em vender sapatos porque ninguém usa sapatos todo mundo aqui anda descalço e aí o empresário insatisfeito com aquele relatório mandou um outro representante quando ele chegou lá viu a mesma coisa olhou para todo lado o pessoal anda a maioria descalço uma língua usa chinelo ninguém usa sapato aí ele mandou uma mensagem para a indústria dizendo chefe duplica e bota o pessoal para trabalhar extra porque aqui meu amigo o que precisa de sapato não está escrito ninguém usa sapato vamos botar o pessoal a todo vapor para vender tudo que a gente tem sabe o que é isso irmãos o problema é o mesmo a necessidade é a mesma os olhos de quem vê é que faz a diferença você olha esse mapa aí com esse monte de lugares em vermelho 59 lugares em vermelho e aí não está alguns que a gente começou que a porta está fechando aí depende do seu olho meu irmão depende se você enxerga apenas o óbvio ou você enxerga além do óbvio os discípulos de Jesus tinham um problema e Jesus tinha uma oportunidade de abençoar vidas os discípulos de Jesus tinham um abismo a enfrentar e Jesus tinha uma oportunidade para ver vidas sendo transformadas Thomas Edison disse assim nossa maior fraqueza está em desistir o caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez o caminho mais curto para o sucesso é sempre tentar mais mais uma vez irmãos eu enxergo a nossa igreja como está aqui no boletim não sei se está aqui há quase quatro anos eu não sei se você ao menos leu mas há quase quatro anos está aqui repetido assim ser uma igreja agradecida vibrante e missionária assim eu enxergo a nossa igreja uma igreja agradecida uma igreja que olhe as coisas e diga Deus é obrigado que é o Senhor que está fazendo mas uma igreja vibrante uma igreja que não fique morrendo uma igreja que cante louvor a Deus com todo o entusiasmo do coração uma igreja que não tenha medo de nenhum desafio porque maior o que está conosco do que o que está no mundo e se Deus é por nós quem será contra nós mas uma igreja missionária uma igreja que olha para esse estado e diga nós vamos fazer diferença irmãos nós temos 100 anos somos a igreja mais antiga nesse estado fora duas três outras igrejas nós temos que dar exemplo para todo mundo que está atrás de nós mas exemplo bom não é exemplo ruim não nós temos que dar exemplo de que vale a pena servir o Senhor então eu quero que o irmão almoce muito bem hoje que o irmão não tem digestão mas que o irmão agradeça a Deus o pão que Deus lhe deu e lhe dá e que o irmão coloque no coração que a gente seja uma igreja agradecida vibrante e missionária e em nome de Jesus nós vamos dar de comer aqueles que o Senhor manda que demos porque esta é a nossa função meio dia e dois e nós vamos cantar como nosso cântico final Deus nos abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe